O que você sente para usar? O material muito buscado na internet, tá gente? Vem daqueles desenhos animados, super empolgados aí, que deixam as crianças com a mente bem aberta, tá? Aqui ó, esse tênis não preciso falar muito, já carrega a marca BNDES, assim como o desenho, tá? Tem textura em alto relevo, é um tênis que vai chamar a sua atenção, você vai ver a qualidade ao tocar. O solado dele, tá? É transparente, isso por quê? Vou mostrar para vocês, ele carrega, além da marca BNDES e o design super macio, tá? Super na moda, vamos dizer assim, olha o que ele tem aqui, vejam bem, confiram comigo. Luzes, isso mesmo, ele tem LED, a sua criança ao pisar no chão, esses LEDs vão acender, tá? Então é novidade do Shopping Net, assim como da marca BNDES. E por um preço bem baixinho, você encontra onde? Sempre? No eShop.net. Aqui você pode ver o preço, tá até caindo ó, de 60 por 50 reais. É isso mesmo, tênis original do BNDES, por apenas 50 reais, você adquire aqui no eShop.net, tá? Não demore muito, pois temos poucos no estoque, a gente tá fazendo uma liquidação, e na verdade é uma queima de estoque, porque a gente tá querendo melhorar o ambiente e trazer mais novidades, menores preços ainda pra você. Novamente, alertando vocês, eShop.net, mania de vender barato. Quer agradar seu filho? Quer que ele fique na moda e... Se achando por aí? É isso mesmo, tênis da BNDES, por apenas 50 reais. Quer ver este produto e outros da marca BNDES, acesse já o nosso site www.ishop.net.webnoid.com.br